Fala galera, bem vindos ao meu canal, se ainda não é inscrito, por favor se inscrevam, não custa nada É só clicar no ícone que vai aparecer aí pra vocês aí Muito obrigado aí a todo mundo que colabora com o canal aí Quem quiser colaborar, o QR Code do Pix tá aí na tela, cara Eu agradeço muito de coração E o vídeo de hoje, cara, eu vou fazer uma paradinha diferente Eu vou fazer um top, qualquer número, de carro barato Eu vou... vou scrollar aqui o ALX com carros baratos E vou comentando pra vocês o que eu acho de cada carro barato que for aparecendo, beleza? Sem compromisso assim, o vídeo bem descontraído e vamos lá Então, vamos lá, começou aqui, vamos ver Aqui ó, Palio, ó, vamos lá, já atualizou, hein Gol quadrado, 3.800 Não tem foto, 84, não dá pra saber Vamos ver o próximo aqui Fiat Uno 97, oportunidade, 4.500 reais Ó, um carro feio de lata Mas ó, vende seu troca Uno 97, motor e caixa de marcha é zero Carro muito bem forrado por dentro Receba o loot na mão Ó, 4 pau e meio, você não vai mais andar a pé Ó que beleza Vamos lá Fusca 67 original 2.000 reais Cara Vamos ver, tem documento? Documento aberto, aceito proposta Esse aqui eu vou... Vou eu ligar Celta 2005 Vamos lá, 4.700 Tem alguma bucha, tá muito barato Tem ar-condicionado, mas não está funcionando Motor ok, caixa ok e vidro elétrico Trabalhado que não está pegando Rodão, rodão, ar o 14 Carro com detalhes a fazer Com... com... A fazer com o rodo carro usado Deve 1.000 e um pouquinho E um pouquinho 5, 6 conto vai sair mais ou menos esse carro aqui, ó Um Celtinha 2005 Às vezes vale a pena Paratinha 1.8 CLI Torro CL deve ser CLI que é a CL injeção Torro troco Vamos ver o que significa isso Ô, bonitona Manapê, ó Ô, bonita Paratalk, hein Partiu 1.8 CLI Completar Direção e sons ativados Faltando compressor e bomba Direção Andando Funcionando Cabos de vela Bosch novo Escape novo Lacrada Pintura Parcial Queimada de sol Suspensão boa Interna Regular Põe uma vírgula aí, irmão Senão eu não respiro Motor fumando Troco moto Valor da troca é R$ 5,400 Valor venda R$ 4,400 Documento em dia Aceito troca por Biscuitan Fan Phaser Twister Lander PCX Brother Cara Tá um bom preço Motorzinho Desse fumando Pra você gastar merreca Aí faz uma troquinha de anel Aí toca as bronzinas Tem carro pra rodar, mano De onde que é esse carro aqui? Curitiba aí, ó Você que é de Curitiba? Vamos lá Fusca Baixa R$ 3,500 Aí, Edu Você que tá vendo esse vídeo aí Você tava querendo a porra dessa, ó Ô, louco Será que tem documento? Vem do Fusca Baixa Preparado pra trilha Assoleo novo Elétrica nova Dois pneus de pelos Novo Filé Mecânica Zera Teria que ser aqui Motor R$ 1,500 Documentação atrasada Mas, cara Não paga IPVA Deve ter umas multinhas aí Dá pra encarar, hein Valeu R$ 97 Com som Ó Ó, tarampo Ó Tem que ser aqui Um Atari No porta-mala Vendo seu troco Palio 900 Com som grave De 15 De R$ 2,200 Troca em algum Do meu interesse Cara Eu Por mim pode tirar o som E vender meu barato Carro Siena 1.300 Meu Deus Que situação, hein Filho Carro Siena No 2000 Está funcionando Mas parou Vendo pra retirada De peças Ou pra quem quiser Manda ajeitar Aí, ó Vende-se um Gol Geração 2 R$ 4.000 Esse motor não presta Mas Melhor que nada Carro bom De motor Caixa Bom de Alguma coisa Ele para Desistiu De escrever Mas, ó R$ 4.000 No Golzinho Mil, cara Bosta por bosta Pode vir De comprar um Gol Geração 5 Com o motor Também não é bom Mano, aí, ó R$ 4.000 Mano O valor que você vai pagar De seguro De um Gol zero Que vai dar problema No motor Pega um desse, ó Vendo Gol 2001 Nossa Olha esse aqui Cadete Só pegar e andar Família Só arrumar os vidros O só arrumar os vidros No caso Tem que arrumar os vidros Não tem vidro O carro Jesus Só pegar e andar Família Fazer corre dos vidros Certinho O carro Vem pro rolo Jesus Amado Mano Meu Deus Fusca R$ 1.572 R$ 4.000 Aí, ó Quem quiser começar Um projetinho O Fusquinha Parece em pé, ó Vendo Fusca R$ 1.572 Iria reformar ele Troquei toda a mecânica Está nova Mas por estar sem tempo Não irei Continuar o projeto Aí, família Vendo carro R$ 5.000 Olha, é um prêmio Gol batido Gol batido Não Gol batido, não Segurado zero Gol R$ 2.000 É um prêmio E aí, ó Não, não, não Pelo amor de Deus Vocês nem viram isso aqui Fiat 1.000 Fiat 1.94 4.600 A pintura Está horrível Duas portas Vendo 4.500 Eu faço troca Peru 4 portas Acho que Pelo que eu entendi Aqui É que na troca Ele faz 4.500 E ele quer trocar Numa perua 4 portas Aí, ó O Ninho 9.4 É carburado Ainda Del Rey Fiat Uno Smart Peugeot 206 Olha Eu quero fazer um vídeo Ainda sobre carros Que são uma bosta Que eu quero comprar Que eu compraria fácil O Peugeot King Silver É um deles, mano Eu acho muito bonitinho Esse carro, meu Sempre quis ter Um Peugeot King Silver Quando lançou isso aqui Eu era moleque, mano Surfava E eu era doente Pra tá uma merda dessa, mano Olha Hoje em dia Eu tenho condição Carro com multas Totalizadas em 2.300 IPVA 2019 Pago Tamo em 2021, irmão Tava fora do Brasil 2.300 Mais 4.500 6.800 Mano Ainda assim É barato Gol AP 1.65 mil reais Olha Você que começar Um projetinho De um carrinho forte Ideal, hein Documentação Ok Motor AP 1.6 Vai ter coisa Pra fazer Infunaria Porque todo Gol tem Mas olha Pra você que começar Um projetinho 1.96 2.500 Vamos ver Fiat 1.96 Só quer dizer Quer dizer que não Tem documento Mas ele tem Um comprovante Que não consta Óbvio Que não consta Roubo Não consta Nada Entendeu O carro Tá ilegal Pro governo Mas A consciência Vai ficar Tranquila Que o carro O carro Não é roubado Santana 3.500 Ó Esse aqui Eu já tinha Dado uma olhadinha Nele Outro dia Santana 9.1 4.000 Reais Ó Vindo Santana 9.1 Carburado 2.0 Carro em bom estado Erçã hidráulica Quente Frio Estou pedindo 4.000 Nele Tem 800 De papel Transfere Na hora Zap 9 8.000 De papel Que só tem 8.000 Documentos Vai sair No total Então 4.800 Mano Vai ter Que dar Os 800 Pra o cara Pagar O documento Pra fazer Dá mais 4.000 Na mão Dele É um Carrinho Bacana Esse aqui Melhor Que um Pão Jetta 2.0 Aí Pagar Uma paulada De documento Olha Isso Aqui Mano Citroën Que Saro 1.8 16 Válvulas Meu Deus Tá jogado No tempão Tempão Vixe Mano Tô até com medo Da descrição Vem do Citroën Que Saro Ano 2000 1.8 16 Ovas Veja Nas fotos O carro Ander Está com Motor E peças Razoáveis Pois Trocamos Quase Tudo Está Batido No lado Esquerdo E as Portas Estão Ruins Deu Um Problema No Alarme Precisamos Arrombar Sinceridade Eu gosto De anúncio Assim Pode Ser Para Retirar Peças A arrumar E circular Estar com Muitos IPV Atrasado Quero Valor Para Deixar Os débitos Quitados Ah É 5 mil Reais Mas O cara Paga As multas Você Sai Com o carro Tentando Andar Bacana Santana 93 3500 Carro 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 De carro De carro De um carro Do valor Documento Receba Aberto Mas Atrasado Tem GNV No documento E não Tem no carro Está Com Carbador De fusca E anda Muito E é Econômico Cara Mano Eu duvido Se achar Fora do Brasil Um anúncio Desse Para sair Rápido Desprezo Curiosos Aceito Cartão De crédito Mas Não Parcelo De outra Maneira Macaé Rio de Janeiro Bairro Nova Botafogo Cara É tentador Um anúncio Desse Chevette 3500 Caralho Olha Pelo preço Carro Muito Bom Está Com a mecânica Documentos Em dia Vendendo Pois estou Com dois Carros E preciso E preciso De construir Carro Só pegar E andar Cara Trocar um Paralama Fazer Essa sainha Aqui Olha Interessante Hein Corsa Preto 2003 5 mil Reais Vende 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 Excelente Carro Compõe Ar Condicionado Vidro Elétrico Nas quatro Portas Não é Flex Não tem Gás Pneus Bons Aceito Cartão Aí Mano Praticamente Um Onix Vamos lá Carro Santana Quantum Santana Quantum GLS Cinco mil Reais Vamos lá Ver Oh Bonitona Hein Mano Dá um Tapa Nela Carre gostoso Um excelente carro para quem aprecia os clássicos Carro completo com um ótimo motor Desempenho Motor nunca foi mexido Troca de óleo Filtro de ar Filtro de óleo Filtro de combustível E óleo de câmbio Tudo em ordem Assim como todo carro com mais de 20 anos de idade Precisa de uma manutenção Tanto interna ou externa Olha Tentador hein Trocar esse volantinho aqui Ó O painelzinho tá bonito Monocromático Marrom Olha Corsa Quatro mil reais Carro ótimo Estado Gás Oito metros Básico Somente verdinho 2019 É que não tem documento Então não Peugeot Quatro e quinhentos Vendo ou troco por outro carro Só tem os branquinhos Quatro portas Vidro elétrico Carro do ano 2008 Flex No momento ele está sem o motor de partida Porque queimou Mas é só dar um tranco Ele anda normal Nenhum defeito além disso Só pegar e andar Troco por outro carro Proposta decente Não tiro ninguém Nossa mano Fiat Premium 3,900 Carrinho legal Fazer um projetinho Ó Motor argentino Pneu Razoável Vidro elétrico Olha Você que está a pé Aí mano Não ri não É um carrinho Que eu pegaria fácil Sinto troca PVA pago No caso é isento Renault Senik Megane 2000 Vocês querem que eu abra? Vamos abrir Olha Meu Deus Misericórdia Caralho mano Tem que fazer o motor Documento a fazer Alguma semana na lataria Bom Está ruim de mecânica Ruim de documento E ruim de lata E já é um carro ruim Ó Peugeot 206 1.4 Motorzinho legal Presence Ano 2004 4 portas Capa de banco Carro novo assim Com capa de banco Tem manual Tal Peugeot 26 1.4 Presence 8 válvulas 4 portas Gasolina Tudo funcionando Telefone zap Do Rio de Janeiro Aí ó Você que quer Um Peugeot Olha esse aqui ó Fiat Uno Mini 4500 Tá bem judiado Mas essa capa de volante É legal É caro pra caral Esse aqui É californiana Carro com revisão Feita há pouco tempo Motor muito bom Óleo de motor E da caixa nova Caixa direção nova Seleção nova Pneus meia vida Isso filme 100% Documentação limpa Aceito cartão Olha aí ó Ó 3500 A Corseira Vendo troco Por moto Mais dinheiro De volta Corsa 1.0 Deve ter documento Se não o cara Colocaria Com multa Vendo Escorte 1.8 Completo 3500 Aí ó Ford foi embora Do Brasil Mas ainda tem carro Ford aqui Ó Duas portas Direção hidráulica Vidro elétrico Documento 20 Pago Oportunidade É oportunidade mesmo Meu Dá pra deixar esse carro Em pézinho Aí ó Motor AP Del Rey 2.500 Aí Joaquim Teixeira Você que tá aí Parado Reclamando Que tá sem serviço Só que ó Fiorino 4.300 Pelo Fiorino Furgão Ano 9.3 Documento pago Você de Curitiba Ó 40 D41 Pô Está esse desempregado Aí ó Reclamando A pandemia Te pegou de calça curta Pô Pega uma Fiorino Dessa aqui Vai fazer entrega Pro Mercado Livre Irmão 4.300 4 conto O cara larga O carro Ó Oportunidade Hein meu Você ó Você aí De Curitiba Procura o que você acha Ó Vem do Fiorino Você procurar no cert Aí do Do OLX Você vai achar Variante Olha Isso aqui é caro Pra cacete Mano Tem coisa aqui Eu vou ler a descrição Antes de me empolgar Carro Precisa trocar Soário Lá do motorista Motor 1600 Dupla Revisado Tenho Forração Das portas Laterais Novas Documento 2017 Recibo em branco Só troco Por um Motor Fonda Valor 5.000 Cara Tá barato Esse carro Esse carro Que vale um dinheiro Mano Essa variola Aqui ó Meu Pra você ver Um motor Desse A gente procurou Aqui na oficina Pra comprar Porque o cara Tá pedindo 3 contos Só no motor Desse carro Por causa Da lataria Dele Que é diferente Vale a pena Você que começar Um projeto Do carro Antigo Aí ó Vamos ver Fusca Fiat Uno Vamos lá Voyage Corsa GLS 1.3 Resolvas Completo Partido 200 Fusca Opa Golfeira Hein Ó Roda Feia 4 portas Rodas 15 Adivante Mesma Fábrica De rodas A Fórmula 1 Aham Do Tim Branco 5 mil Aceito propostas Sem ser carro enrolado Repasse Olha Bom hein Olha mano Isso aqui me interessou mais hein Fiat 147 1.800 reais Tem um recibo em branco Pra reforma Olha Você que quer Uma encrenca Aí ó Crio 2016 Isso aqui deve ter dívida Vamos ver Transferência de dívida Não Não conta Logan Fiat Uno Tá vendendo pra vender Vendo pra vender hoje Vendo golzinho Acho muito legal Quando o cara Só vai ficar carro Tá vendendo um carro Bom Bom Mas tá 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 Mais ou menos Esse Monza Aqui hein Monza 3.0 No 90 Da Chevrolet É o Monza Viu Não confundam Interessante Interessante Corça 954300 Tô Tô Indulgente Tô Acho Mano Olha a foto Com o cara Aposta Acho que a mulher dele Falou assim Anuncia o Fusca Amor Ele Peraí Foi na janela E Tirou a foto E fez o anúncio Combi 4000 Vamos lá ver Tô Só louco Pra ter uma Combi Ah não É enrolada Ó Cadê Tipanema Muito bom De motor Alguns Repares a fazer Documento Ok Carro No precinho Ó Legal Esse carro Aqui Meu Fiesta 2001 Ó Baratinho Ó Ford saiu Ô Chevy 500 Meu Como ficou caro Esse carro Olha mano Só o bagaço O cara quer 5 mil Vendo Chevy 500 Tá bom Funcionando direito Novast O preço Gol Gol G5 Gol Bolinha Gol Quadrado 0.0 CHT 3000 Tá valendo Um dinheiro Acredita É carro De praia Comeu tudo Para lama Deixa quieto Tem pra 2.095 Meu Deus Deixa quieto Fiesta Verde Ó Chegou Cupom Do iFood Aqui Roda Golf Cadê De Funcionamento Perfeito Ano 90 Os Pneus Novos Meu Os Carabate No Carro Em Guias Básico Mais informações O cara Tá vindo Uma raridade Vamos ver O que é A raridade Do cara É um Chevette Quatro Portas Ô Loco Raridade Chevette Quatro Portas Onde o Cara É Não Tem São Sebastião Do Paraíso São Sebastião São Sebastião do Paraíso São Sebastião do Paraíso Não 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 me deixei Estar em tentação Vem do carro Quatro mil Ó O carrinho Aqui ó Vamos ver Vamos ver a descrição Primeiro Nossa Tá com ruim O câmbio do Corsa R$ 700 Arruma Mentira Gasta um pouquinho Mais Mas olha aí ó Carrinho top Quatro mil Vem do carro Com documento Ok Está com problema Na caixa de marcha R$ 700 Arruma ele O resto é tudo ok Mano R$ 700 Pau Entera para mil real Aí que você vai levar Num mecânico melhor Aí e tal Vou cobrar um conto Aí para dar um talento Cinco conto mano Um carrinho aí ó Dá hora para você Meter a família dentro E fazer um rolê E os vídeos Já se estendeu Para caramba Meu Vamos ver aqui Vem do bar Meu Deus do céu Vou até olhar Esse aqui Deve ser um clássico Dos anos 90 Esse painelzinho Aqui ó A gente já zoava Nos anos 90 Imagina hoje Ele é bom Não bate E não fuma É Fala aí Você moça Que está me assistindo É tudo que você quer Do marido né Que não te bate Que não te bate E não fuma né Fala aí Só falta falar Que não bebe Chega então mano Está se estendendo Muito o vídeo aqui Vamos só olhar O último aqui ó Porque é um chevette 4 mil reais Chevette 88 Em dia Mecânico ok Chama no zap Parece que está bonito Mesmo hein Rebaixadinho Rui que essa cor Do chevette É feio meu A GM estava Olha Bonito Chevette Aparentemente É que o cara Não sabe tirar foto Mas parece que Dá legal E é isso galera Vocês colocam Carro até O valor Que vocês tem No máximo Aqui na pesquisa Do OLX E vão procurando E vão procurando O carro E vão vendo O que presta O que não presta O que tem O que não tem Liga pro cara Manda uma proposta Quando o cara O cara está vendendo O carro barato É que o cara Está apertado Você manda Mais lá embaixo Do valor Dá uma negociada E para de andar a pé Para de pegar O ônibus lotado Ser encoxado No ônibus Caralho Carro barato Tem Anda a pé Quem quer Estou falando Meu E é isso Aí galera Eu Pedi um Descontraído Sabe Tipo Não pesquisei Nada Só para Pela resenha Mesmo E é isso Fiquem com Deus Espero que eu tenha gostado E é nóis